Fala povo, eu sou o Paulo, eu sou o Pikachu, eu sou o Jean, eu sou o Leandro Zombie e o Sargão. E vocês estão no Govil dos Jogos para a segunda parte da aventura descida ao Avernos. Antes da gente começar, vamos para uma breve apresentação dos personagens, não precisa contar a história toda, só uma breve apresentação. Começando aí com o meu menino, Jean. Jean, qual é o seu personagem? Bom, eu estou aqui com o Enialis, ele é um elfo monge e ele está aí, né? Ele tinha uma família, saiu, peregrinou, voltou, não achou a família e se encontra agora na taverna, cercado de amigos, quiçá inimigos. Ele não sabe, né? Está cheia. Ele sabe de uma coisa, sabe que a taverna está cheia. Cheia, tá. Pikachu, hoje com a câmera, quem é o seu personagem, né? Vamos lá, galera, meu personagem aí é o Burenó, também conhecido como Paradã, foi o nome que deu o elfo, o mestre dele, Druida, deu para ele. Ele nasceu em Euturel e ele foi buscar as matas, ele foi buscar a natureza, pois ela o chamava. E agora ele volta com o Enialis para Portal de Baldur, que é bem próximo, as duas cidades basicamente se ligam pelo rio Xontar. E ao chegar, ele descobre, além, é claro, de problemas que tiveram em Baldur's Gate, ele fica revoltado com a postura do punho flamejante. Além, é claro, dos boatos que cada vez mais o preocupavam dessa história de Euturel ter saído do mapa. Isso está deixando ele extremamente preocupado, é a cidade natal dele. E ele vê que cada vez mais se confirma e ele fica cada vez mais preocupado. Então, para quem acompanhou a primeira sessão, parece até que o Baradã, né, é um personagem extremamente depressivo, não é? Só que o momento dele é extremamente complicado. Então, o Enialis está mais compenetrado, está mais calado, ele está tentando acabar logo com essa situação em Baldur's Gate, para ver o que aconteceu, né, em Portal de Baldur, para ver o que aconteceu em Euturel. Rodrigo Zove, meu querido, apresente o seu personagem. O meu personagem é Gorgeio, ele é um bardo tiflin, e ele andava antigamente com uma pequena trupe circense. Após uma apresentação, a galera foi morta, ele conseguiu fugir por pouco e resolveu seguir carreira solo. E agora ele está em Baldur's Gate, aprontando altas confusões, sobretudo dentro de uma estalagem com essa galerinha do barulho. Estou interpretando o anão paladino Banur Frostwar, que era um pequeno órfão nas ruas de Portão de Baldur, que foi criado por um dos soldados do Punho Flamejante, e foi, né, e se juntou ao grupo do Punho, e agora está em vias de sair, porque ele também não concorda como o grupo se porta perante a população. Na primeira sessão, os quatro aventureiros foram recrutados pelo capitão Zod. O plano dele é que os aventureiros busquem, descobram onde estão os membros da Trindade dos Mortos, para poder limpar, né, estirpar esse mal aí de Portão de Baldur. Com base nas informações que receberam, eles foram para a taverna da Elegia Élfica e lá procuraram uma espiã chamada Tarina. Ela concordou em ajudar, desde que o grupo a protegesse até amanhã do próximo dia. Tarina aparentemente estava preocupada com a sua segurança, e existiam pessoas, marinheiros, capitães, que estão aí buscando essa jogadora de dados. É uma espiã, né? O que a gente sabe, ela é uma espiã. Isso, espiã e jogadora de dados, né? A sessão se encerrou quando um pirata, que tem um olho tomado pela catarata, invadiu a taverna, junto com diversos asséclas, diversos capangas, perguntando sobre ela, ao mesmo tempo oferecendo aí vantagens, moedas, para quem desse essa informação, para quem ajudasse o Olho Branco. O Paradam Bruenor, ele realmente está ali, olha para toda aquela situação. Ele está com um certo... ele não resolve as coisas tão diretamente, viu galera? Mas dessa vez ele está com certa pressa, justamente pela questão de Euturel. Então ele olha tudo aquilo, ele fica revoltado. E ele está assim, puxa vida cara, eu quero sair daqui, eu quero ir para Euturel, eu quero ver o que aconteceu com a cidade, eu quero ver... Mas ele entende que tem-se um processo a ser feito. Ele detesta isso, foi por isso um dos motivos de ele ter saído da cidade, mas ao ver aquele grupo, ele quer reagir de maneira... Então ele olha para o gorjeio, que está ali, justamente porque ele sabe ali que o bardo gorjeio é melhor em interações do que ele, um homem que vive literalmente à margem da sociedade. O gorjeio está tranquilo com aquela situação, ele já se viu em situações piores. E a gente sabe que temos dois suportes que estão lá em cima, que no caso é o nosso monge e o nosso paladino. Em algum momento a parada se reverteu, porque o suporte que deveria estar aí embaixo e o apoio que deveria estar aí em cima. Mas tudo bem, a gente gosta da parada um pouco mais diferenciada, por assim dizer. Enialis e Banur, vocês estão de olho na Tarina, que segue jogando dados, como eu havia dito, eventualmente ela perde para manter lá os seus bocós, entre aspas, e quando é o momento certo ela vence para poder pegar o bolo de moedas, para poder ir juntando moeda por moeda para conseguir pagar vocês, né? Sim, bom mesmo. Importante a preocupação, né? Em determinado momento vocês escutam uma balbúrdia, uma gritaria, uma confusão no térreo, no andar térreo. Vocês apuram o ouvido e notam que tem alguém gritando. Uma das coisas que vocês percebem, uma das palavras é quando ele grita Tarina. Vocês veem também que ela anota e olha em direção à escada. Eu olho para ela e ver a reação dela. Ela olha de maneira assustada para a escada, olha para vocês dois, né? Tipo assim, é hora de valer aí o combinado. Beleza, eu já puxo o meu machadão das costas e já fico entre ela e a escada. No que eu vejo o Banur fazendo isso, eu vou pôr as mãos nas costas assim e puxar das minhas tatuagens o meu nunchaku. Os meus nunchakus, né? Que são dois. E já me posicionar na escada, assim, se subir algo, tem que passar por mim ali. Só para o pessoal entender que eu tenho tatuagens e as minhas tatuagens, elas criam vida, né? Então eu tenho duas espadas nos braços, uma em cada braço, né? E dois nunchakus nas costas. Então eu puxo os nunchakus e fico com eles em mãos ali esperando o que quer que seja. Porque descer e deixar ela sozinha também para ela sumir, a gente não pode. Então no térreo estão o Bruenur e o Gorjeio. Vocês veem o avanço dos piratas liderados pelo Olho Branco. Vocês não sabem o nome dele, mas a título aqui de narração a gente vai utilizar a alcunha desse capitão pirata. Eles vão avançando e logo os clientes vão recuando, vão procurando os fundos da taverna. Eles não querem confusão. Mas quando ele fala em moedas, vocês veem que diversos olhos se voltam para o capitão. E são olhos de interesse, de cobiça. Provavelmente são pessoas que estão inclinadas a entregar a Tarina. Gorjeio, você que está mais próximo, o que você vai fazer? Ele vai subir uma mesa, ele vai abrir os braços e ele vai falar. Eu não acredito. É ele, a lenda viva. Eu estou vendo aqui o terror dos oceanos. É ele mesmo, o flagelo dos mares. Eu estou vendo o grande pirata Olho Branco. Não é possível. Taverneiro, por favor. Venha cá. Eu vou chamar o Alan. Você olha para o taverneiro, ele está assustado, mas começa a caminhar na sua direção. O Olho Branco se volta para você e diz. Não sabia que minha fama já estava tão grande, mas vejo que aqui tenho pessoas que entendem, sabem dos meus feitos. Qual é o seu nome, Tiferino? E acima disso, você sabe onde está a Tarina? Eu vou fazer um meneio de cabeça. Eu vou falar, boa noite, ó pirata dos piratas. O meu nome é Gorjeio e seria uma honra poder beber com o senhor e com seus valorosos amigos em homenagem àquele que conseguiu derrotar o grande Kraken usando apenas um palito de dente. Aquele que conseguiu conquistar o coração da sereia com um mero sorriso. Por favor, deixe que o estalajadeiro lhe sirva o mais forte e mais vagabundo com o que vocês tiverem aqui na estalagem. Por favor, uma rodada aqui para o grande pirata Olho Branco e para os seus valorosos amigos. Rapaz, eu vou falar uma coisa com você. Eu gostei do mais forte e mais vagabundo. Isso para mim foi rápido. Ele sorri para você e aí você vê que faltam dos dentes na boca dele. Você vê que na vasta barba escura tem algumas escamas de peixe. Quando ele se aproxima, você sente o hálito pútrido. Às vezes ele nunca se preocupou com a limpeza dos dentes. Ele tem aquele cheiro de mar, aquele cheiro de peixe podre. Vamos aceitar o rum? Sim. Mas antes, eu preciso saber se aquela ladra, aquela traidora está aqui. Então, o taverneiro traga o rum e ele pega o homem que está logo à frente dele. Pega pelo colarinho. Você sabe onde está a tarina? O homem só aponta para cima. Baradã, você está próximo. O que você pretende fazer? O Baradã, ele olha para toda essa situação. Ele percebe gorjeio, tecendo elogios ao pirata. Ao mesmo tempo que ele olha... Como eu disse, o meu personagem não é habituado a relações sociais. Então, ele acha que é tudo aquilo. Ele não é burro. Ele entende que, pelo visto, ele está gorjito a tentar ganhar tempo, de alguma forma. Mas ele não entende muito bem o motivo disso. A ideia dele é... Quando esses homens forem subir, ele vai tentar subir atrás. Ele sabe que, pelo volume, a altura, pelo grito, até mesmo pelo tanto que o gorjei falou alto, aí ele pensa que pode também ser o motivo do gorjei ter feito isso, ele alertou o pessoal que está lá em cima. Então, provavelmente, eles já estão preparados para a galera que for subir. Então, a ideia aí que o Bruenor está pensando é fazer, tentar travar eles na escada. Ao ponto de, quando eles forem subir, o Bruenor vai para a parte de baixo da escada, enquanto eles estão lá em cima. E, como eles estão em maior número, aqueles que estão no centro da escada não conseguirem reagir. Então, a ideia do Bruenor é justamente isso. Deixar eles subirem e parar os caras na escada. Então, eles vão ficar travados no meio da escada. Eles não vão conseguir subir, porque deve a galera lá em cima começar a lutar. Eles não vão conseguir descer, porque o Bruenor está aqui embaixo. Então, é fazer esse labirinto. Deixar eles presos na escada. Enquanto você está formulando o seu plano, né? Eles estão avançando e, assim que recebe a indicação, o capitão solta o popular, aponta para o Alan que está chegando com o rum, deu um rum para ele e entrega na mão desse dedo duro uma moeda de prata. Ele já se encaminha em direção à escada. Dois dos capangas vão sumindo a ponta e ele vem logo atrás. O que vocês dois notam é que lá fora tem mais dois piratas. Alguns entraram, mas tem dois lá como se estivessem bloqueando a saída da taverna. Gorgeio, eles estão passando por você. O que você vai fazer? Capitão, por favor, permita-me cantar uma música em sua honra. Toma sussurro dissonante na cabeça, seu cão. E o que diz essa magia, zombie? Bom, você sussurra uma melodia dissonante que apenas uma criatura, a sua escolha, e dentro do alcance, é capaz de ouvir. Alcance 18 metros. Então, com certeza, ele vai ouvir. Aflingindo-a com uma terrível dor, o alvo deve fazer uma salvaguarda de sabedoria. Se falhar, sofre 3D6 de dano psíquico, devendo usar a própria reação imediatamente, caso esteja possível, para se distanciar de você, tanto quanto o deslocamento dela permita. A criatura não se dirige para terrenos ou áreas obviamente perigosas, tais como incêndio ou um foço. Caso de sucesso, o alvo sofre apenas metade do dano, não precisando se afastar. Como é uma magia, eu não sei se eu vou pedir muito de você, mas eu, quando eu tenho jogador de pardo, eu gosto que ele recite um versinho, né? Como se fosse um refrão da música. Vai ficar um negócio legal. Ah, seu miserável cão do inferno, agora eu vou te mostrar para correr de retro. Não sei se que ele tira. Então não passa. Poxa! Poxa! No momento em que os piratas já iam se agrupando para subir as escadas, rumo ao segundo piso, o gorjeio simula uma canção, ele bate com os cascos dele sobre a mesa, entoa a música bárdica, imediatamente o olho branco, quando ele escuta as notas musicais, ele sente uma dor extrema, e ele sabe que essa magia foi emanada pelo gorjeio. Imediatamente o medo toma conta dele. Vocês que estão próximos, notam que ele já se urina e começa a correr em direção à porta. Enquanto ele corre, gritando, ele fala É um demônio! É um demônio! Matem-no! Então, é hora da iniciativa, né? Iniciativa rolada. Para vocês que estão acompanhando, para saber qual é o personagem ativo, é só ver quem está com uma aura laranja em volta. Então, o primeiro aí, no turno, é o nosso capitão pirata. É o olho branco. A magia não tem um efeito duradouro, né? O medo se esvai em poucos segundos. Um pouco embaraçado, um pouco com ira, né? Que o primeiro sentimento dele é o constrangimento. Mas, na sequência, ele já tem aquela vontade de trucidar o gorjeio. Ele corre na direção, de volta, né? Rumo ao gorjeio, que está sobre a mesa. Durante o trajeto, ele já saca a sua cimitarra com uma das mãos e, com a outra mão, ele desembanha um punhal. Ele já levanta a cimitarra para dar o golpe. Na sequência, ele vai tentar apunhalar o gorjeio, né? No primeiro golpe, ele vai buscar as pernas e, caso acerte, ele já vai tentar apunhalar a coxa do barbo. Ah, e foi um 22, né? ai. Gorjeio, você vê que o pirata tem mais habilidade que você esperava. Ele já desembanha a cimitarra, uma espada de lâmina curva e tenta te acertar. Você salta evitando a lâmina porque ponto de vida, gente, não é só ferimento. Ele pode ter perdido ponto de vida sem ser atingido. Também entra capacidade de esquiva e tudo. Então, ele ataca com a cimitarra, você salta evitando a lâmina. Ele tenta apunhalar a sua coxa, mas não consegue. Ele já prepara a cimitarra e vai tentar te derrubar. Vamos lá, então. O Bruno, ele se aproxima. Ele vendo aquilo, ele vai fazer aqui, ó. Um, dois, três. Ele chega do lado. E ele vai mandar a onda trovejante. E ele vai mandar nesses três quadrados aqui pegando desguei e vai pegar o olho e os outros dois comparsas que estão aqui do lado dele. Pegando esses três. O que é a onda trovejante? Deixa eu mostrar aqui, ó. A magia. Deixa eu clicar nela. Inclusive o inocente, né? Não, não. Não pega nele, não. Pega, não. A onda trovejante, ô, Genra, não precisa sair de você no seu círculo, senão pegaria até no gorjei. Ela sai de uma aba sua num quadrado à sua frente. E o que a onda trovejante faz? Eu vou chegar com o meu bastão, eu bato ele no chão invocando os raios. E é uma onda, como se fosse uma onda sonora, né? O dano é... Não, é thunder damage, né? Então é dano de trovão, trovejante mesmo. Eles tomam essa onda, esse abafo, eles pegam nele, eles vão voar pra trás, os três. Tanto o olho, quanto os dois comparsas dele, que estão dentro desse cubo. E eles vão fazer um teste de constituição, todos eles, pra saber se eles vão tomar a magia completa. Caso eles falhem, eles são movidos dez feats pra trás, ou seja, são dois quadradinhos. É isso, eles vão bater na parede, que tá aí, por exemplo. Eles vão bater, eles batem na parede pra trás, e tomam dois D8 de dano trovejante cada um. Caso eles passem o teste, eles não falhem, eles vão tomar somente metade do dano e não são afastados, mas ainda tomam o dano. Só que assim, a magia não sai assim, Pikachu. Seu personagem tem que evocar a magia, ela tem componentes verbais, você é um druida, você tem que clamar pelos deuses da natureza, ou pelo deus que você venera, ou pelos elementos, enfim. Não é só falar, lancei a magia. Você tem que, seu personagem tem que, na ficção, engatilhar isso. Sim, sim. Silvanos, me tem a força da sua natureza. Eu invoco a fúria de seus trovões e bato o cajado bem na minha frente. E nessa hora, sai uma onda que bate nesses três, mandando eles pra trás. Vamos ver o quanto que eles resistem a isso. O anão invoca os poderes da natureza, bate o cajado no chão. Um dos bandidos é lançado contra a parede. Pratos, canecas, cadeiras, mesa, vira. Mas, o olho branco e o pirata que tá do outro lado, né, três metros dele, que é um pirata mais parrudo, de pele aí, bronzeada, careca, eles resistem ao poder de Silvanos. E agora, é o turno do Gorgeio. Gorgeio, situação não tá fácil. Você tem muitos inimigos próximos, inclusive o pirata que você feriu o orgulho dele, feriu ele, mas também feriu o orgulho dele. Andar uma onda trovejante também. Nossa senhora! E era uma vez uma taverna. O bardo pega o alaúde, toca algumas notas, canta invocando o trovão. As palavras que saem da boca dele se transformam em magia, são materializadas numa onda sônica que lança os piratas pra trás. Os dois asseclas são lançados pra trás, junto com cadeiras, mesas, e já tombam e da maneira que caem, ficam no chão. o olho branco é lançado contra a parede. Ele tenta se manter de pé e aos poucos vai conseguindo, mas ele é afastado, né? Ele é lançado pra trás dando espaço pro gorjeio. Gorjeio, além da sua ação que você invocou a magia através da música, você pode se movimentar. A questão é, tem um pirata que tá próximo de você, tá aí no seu alcance. O que você vai fazer? Eu tenho como de repente sair da mesa e dar um bico na mesa pra mesa ficar entre ele e eu? Olha, você já fez a sua ação. Não dá pra poder fazer nada nesse sentido. Cara, então eu vou ficar aí, porque se eu sair eu vou tomar uma porrada de graça. Vou ficar do lado do pichu, vambora. Gorjeio, você pensa em recuar, mas você vê que o pirata que tava subindo as escadas, ele já se volta pra você. Ele já faz menção de atacar, talvez segurar sua perna e você só recua um pouco e se equilibra, né? A mesa, ela dá aquela baqueada, mas você se equilibra e encara o inimigo. Porjeio, você tá encarando ele, mas ele pensa duas vezes, mas ainda assim desembanha a cinetarra e vai tentar te golpear. Você é um diferente sobre uma mesa. ele acredita que tem algum tipo de vantagem sobre você. Caralho, já tirou um crítico já, porra. Caralho. Ah, que isso, pra quê? E agora que é o dano, né? Agora que eu tava começando a me afeiçoar. O bandido, ele ataca com a cimitarra, o gorjeio tenta saltar, mas o bandido é esperto. Ele, com a mão, ele bate na mesa, então faz com que o gorjeio venha na direção dele. ele golpeia o corpo do Tiferino que cai no chão do lado do Druida. Cai desacordado. Ele sorri e olha pro anão. O outro bandido que tá do lado dele dá dois passos e salta sobre o anão. Sua bruxaria não funciona comigo! Vai atacar. Baradã, ele salta, tenta te acertar, você ergue o escudo. Quando a lâmina de metal atinge, sai o escudo de madeira, voam lascas, mas ele é feito de carvalho, é bem sólido e resiste. Um pirata tenta te atacar pelas costas, mas você é um Druida, você foi treinado por um Elfo e você tem instintos acima da média, você percebe e se esquiva no último instante. A lâmina dele passa próximo da sua barba, sua barba ruiva, mas você está seguro. Geniales, você está no segundo piso, mas não tem como ignorar o que está acontecendo lá embaixo. São gritos, em alguns casos gritos de dor, também tem o efeito da magia, quando eles invocam a onda trovejante, o poder do trovão, cara, é o som de um trovão dentro do ambiente fechado, é impossível não notar, você sabe que algo está acontecendo lá embaixo provavelmente não é algo muito bom, o que você vai fazer? Eu vou olhar para o lado, para o Banur e falo, preciso descer, fique de olho nela, e vou descer, aí se ele quiser descer depois, ele vai, mas eu vou descer, aí quando eu estou aqui eu já vejo esse cara na minha frente aqui, né? Sim. Eu imagino que como ele está engajado com o gorjeio caído e ele está do lado, imagino que ele seja um dos filhos da mãe aí, dos piratas, já chega aqui nas costas dele com os nunchaks rodando e vou dar nele uma nunchakada. Nunchakada! Uma não, Duas nunchakadas. Idealis, quando você desce as escadas, imediatamente você já percebe os piratas pela vestimenta deles, eles estão armados e voltados na direção do anão do Baradã que está cercado e você imediatamente vê do alto da escada que o gorjeio está desacordado em meio a tudo isso. Você também nota que as pessoas que estão na taverna ainda não tomaram um lado no meio dessa briga. O que você vai fazer? Eu já vou descer com os dois nunchakos e dar dois golpes nesse pirata que está na minha frente aí. O primeiro olha esse rapaz olha esse monge que orgulho o bicho roda um nunchako violento. Esse monge já voa. Vou dar o dano eu vou dar o dano do primeiro porque vai que se o cara cair eu já dou o segundo ataque no outro. Lembra de clicar em crítico. Foi sete de dano. Pode seguir que ele não vai cair não. Ele não caiu não? Então vou dar o segundo ataque nele então. Você já vai pra cima dele girando seus dois nunchakos e já dá um golpe nas costas ele grita de dor se vira e com o segundo golpe se acerta na boca dele. Ele cospe alguns dentes a boca já está sanguentada o sangue vai caindo pela barba vai caindo sobre a camisa dele ele olha pra você querendo revidar esse pirata ainda não caiu. Uh louco bicho vamos ver pra cá eu preciso abrir espaço pro meu amigo se caso descer ele passar né o elfo depois de golpear duas vezes ele salta da escada já ficando próximo dos dois inimigos demonstrando uma coragem ímpar né ele está ali pra poder lutar e claro com inteligência abrindo caminho para o Banur Banur você ouviu toda essa confusão o que você vai fazer? Eu olho pra a Tarina tem que fazer uma percepção assim tipo será que ela vai correr ou se ela vai ficar aí? Nos segundos que o pau está quebrando lá embaixo você nota que o jogo lá parou né? Sim está todo mundo voltado em direção à escada e ela está com uma feição de preocupação no rosto é o que você consegue ler naquele momento você não tem certeza se ela vai correr se ela vai ficar mas era só tipo assim se ela começasse a olhar para as portas entendeu? se não tipo beleza era mais isso que eu queria sentir e eu vou correr aqui pra baixo eu seguro meu machado com as duas mãos assim e falo que tempos me ache digno mais uma vez e vou pra cima do primeiro que aparecer e grito tempos enquanto eu vou dar a machadada tempos você está descendo os degraus e já está frente a frente com o pirata e perdeu alguns dentes acabou de perder alguns dentes ele está voltando a sua atenção para o elfo que está saltando da escada para o piso ele só nota que você está descendo quando você grita e a gente vai ver se é tarde demais ou não eu vou embalando assim tipo jogo ele para trás na escada já vou embalando e já golpe de cima para baixo pode causar o dano porra bateou o cara ao meio na escada você já levantou e já gritando por tempos o deus da guerra ele abençoa seus braços abençoa sua arma e você decapita o pirata a cabeça dele sai quicando em meio as cadeiras derrubadas em meio aos pratos no chão em meio aos copos derrubados está quicando a cabeça do pirata ao ver que seus piratas estão caindo como moscas o olho branco decide assumir a vanguarda ele é um pirata experimentado ele teve que dar diversos golpes para poder chegar na posição que está então ele avança e ele tem muita habilidade com a cimitarra e com o punhal vai subir em cima do corpo do gorjei para poder lutar contra vocês três no primeiro momento ele já gira a cimitarra para poder acertar o druida vamos para o primeiro ataque lembrando que o olho branco ele tem muita habilidade ele dá dois golpes de cimitarra e um de adaga ele dá o primeiro golpe no anão acerta a cimitarra dá um corte no peito do baradã ele já aproveita e dá um ataque em círculo agora buscando o elfo monge gian seu cia é dezesseis acertou oito de dano ele vai derrotar todo mundo estou com um de vida caralho alguém pediu um tpk ele ataca com a cimitarra fazendo um círculo e depois de atingir o anão ele acerta o monge genial você não esperava um golpe tão rápido e uma lâmina tão afiada por fim ele gira na mão esquerda tira na mão esquerda seu punhal e vai golpear o banur a adaga o punhal acerta a armadura do banur que protege o anão a situação está desesperadora ele está sobre o gorjeio que está desacordado e ele parece ser mais do que capaz de lutar contra vocês três o Bruno ele vai pegar ele vai tentar ele vai pegar na mão dele assim na sacola que tem bem do lado e onde que ele já fez isso hoje nessa taverna ele pega uma frutinha que ele tem e soca na goela do gorjeio que é o bom fruto tenho dez frutinhas eu já comi uma então no caso eu tenho nove e quando a pessoa engole a good berry ela recupera um ponto de vida então o gorjeio volta e com o ponto de vida no caso então é isso eu soco o negócio na goela dele e agora o Paulo me fala deixa eu ver uma coisa aqui é com você Paulo você vai me contar com uma ação você vai me contar com uma ação bônus como que você vai me contar fazer isso porque eu não sei realmente se você falar que a ação é ação você fala que a ação bônus é ação bônus olha Pikachu mediante aí a situação vamos de ação bônus mas não acostuma não tá beleza fechou eu vou fazer o seguinte então é nesta hora e soca o bom fruto na goela do gorjeio ele já gira convocando as forças de Silvanus Silvanus me dê forças para esse ataque e na hora ele conjura de sua mão aparece um chicote de vinhas ele gira esse chicote em direção a esse bandido que tá logo aqui próximo a ele ele vai dar uma chicotada nele e foi um 13 mestre acerta acerta então ele vem um chicote com vinhas vão na direção desse bandido pra ir na direção do rosto dele e dando dano aqui 5 de dano Baradã apesar de ferido você não se intimida você invoca o poder de Silvanus que cria um chicote de vinhas repleto de espinhos você gira acerta o rosto do pirata abrindo diversas feridas ele grita de dor e começa a repensar se ele deveria continuar lutando ou não mas a presença do olho branco esse grande capitão dos mares aí mantém ele na linha de frente mantém ele no combate ojeio você tá despertando sua consciência começa a voltar você abre o olho e você vê que em cima de você está o olho branco você sente um gosto de framboesa um gosto de frutas vermelhas na boca e imagina que alguém te salvou mas você não tem ideia de quem talvez os deuses da música Ogma o deus dos bardos eu consigo usar uma ação pra me desengajar e minha ação de movimento pra ir atrás do banur como é que funciona quando você usa a ação desengajar você pode se mover claro que como você tá caído você gasta metade da sua movimentação pra se levantar mas vou dar um exemplo quando você desengaja você desengaja de tudo então assim você se arrasta pra trás do enialis e dali sobe as escadas com agilidade enfim dando uma cabalhota sei lá e consegue ficar atrás do banur por exemplo mas aí você só faz isso não adianta eu ficar ali no meio de uma porrada de bandido que eu vou levantar e vou deitar de novo ele acorda tonto sem saber o que aconteceu sentindo um gosto estranho na boca não é a primeira vez que isso acontece mas pelo menos é um gosto bom dessa vez e ele se arrasta com o rabo entre as pernas quase que literalmente se metendo entre as pernas do enialis se metendo entre as pernas do banur até que ele consegue sem muito jeito e pouco decato ele se levanta e se apoia nas escadas para conseguir se pôr de pé Varadã você feriu o bandido com seu chicote mas ele ainda vai lutar enquanto o capitão estiver de pé os marujos estão no combate ele ergue a cimitarra e tenta te acertar porque sabe que você já está ferido não vai resistir por muito tempo acerta que o dano seja baixo vá lá boa boa dois de vir capota mas num breca Pikachu ele gira a cimitarra e faz um corte na sua bochecha não é um corte profundo mas seu sangue está escorrendo chegando na sua barba garoto você vê que ele olha para o bandido o bandido eu estou falando garoto mas como que ele é o o o baradã tem tipo 90 anos então dificilmente se esse cara for humano ele vai ser mais mais velho que o baradã ele olha para o cara tipo assim ele vê o sangue escorrendo na bochecha ele aperta o chicote de vinha espectral que está na mão dele garoto eu lhe darei essa única chance fuja agora se você fugir eu prometo que eu lhe pouparei você terá anos de vida pela frente fique eu garanto que você a última coisa que você vai ver será meu chicote eu olho para ele sério fraga realmente isso foi uma jura do do baradã você vê que o o pirata está ferido e está titubeando mas fica o outro pirata nos primeiros degraus da escada já vê que o Banur derrubou o companheiro e ataca com a cimitarra tentando derrubar o anão ele ataca mas o Banur tem décadas como membro do punho flamejante ele já combateu inimigos mais habilidosos simplesmente dá um passo para trás e evita a lâmina bom eu vou atacar o líder eu estou vendo que o líder está mantendo eles com fervor então acho que se derrotar pelo menos isso na cabeça do Enialis na minha cabeça eu vou atacar o líder então primeiro um golpe de Nunchaku ou rodo Nunchaku e dou nele é um 14 acerta acerta é um 4 de dano e agora eu vou lembrar o que o Pikachu me falou aí eu dou nele uma mãozada de baixo para cima para fazer o ataque desarmado é um 15 acertou Enialis você gira no Chaco acerta na barriga do pirata quando ele abaixa você já sobe com um gancho acertando o queixo dele você nunca esperava ver ele de pé mas o pirata não tomba ele facilmente poderia confrontar aí uma meia dúzia de guardas porque ele apanha apanha e está de pé na taverna está aquele tumulto as pessoas já se afastam de vocês se afastam da confusão o Alan ele não coloca os seguranças dele para lutar eles não entram no combate tem uma fucking armadura viva ali esse cara tem que botar ela para bater eu estou com ódio desse taberneiro que vocês não fazem ideia ela é tipo Mickey Mouse só você vê que as pessoas se afastam a confusão se mantém o combate prossegue já com algumas baixas e você sabe que enquanto esse capitão estiver de pé vocês estão em risco é isso eu sei e o que que você vai fazer eu aponto o meu machado para para o olho branco aí tempos irá decidir essa luta agora você e eu e ripa na chulipa pimba na goruxinha Manu você ataca com o machado e o pirata olho branco se esquiva recua e evita o golpe o olho branco depois que ele evita o fio do machado do do banur porque para quem está acompanhando ponto de vida não é só ferimento ele já gira com a sua mão esquerda o punhal para tentar apunhalar as costas do anão ele vê que o o anão druida é uma ameaça e deve ser abatido então ele vai atacar primeiro com a adaga é cair gente eu estava com dor de vida é baradã você sente uma apunhalada nas costas a força falta nos seus joelhos e você tomba o pirata já gira a cimitarra buscando o banur já que o grande machado do anão representa uma ameaça considerável mas o o golpe é facilmente bloqueado pelo machado o banur está atento porém o olho branco é determinado ele insiste ele levanta a cimitarra e tenta o segundo golpe tenta mais uma vez e o banur pela segunda vez bloqueia com o machado não é hoje que o o inflamejante vai tombar perante um arroaceiro um pirata agora é o baradã teste de morte né vamos lá normal quase 16 tá bom tá bom tá um sucesso um sucesso lembrando aí gente que teste de morte 3 3 sucessos senão está vivo 3 falhas morre o 20 conta como uma recuperação imediata volta com um ponto de vida o 1 conta como duas falhas o gojeio ele vai pegar o alaúde dele e ele vai lançar uma zombaria perversa em cima do olho branco eu vou desfiar todo o meu pé em cima do olho branco eu vou chamar ele de cachorro sarnento frieira de pé de troll rabo de guinol e daí pra baixo a zombaria perversa é o seguinte alcance 18 metros duração instantânea você lança uma série de insultos carregados com sutis encantamentos contra uma criatura sua vista e o alcance da magia se o alvo puder ouvir você embora não precisa entender ele deve ser bem sucedido em uma salvaguarda de sabedoria se falhar ele sofre 1d4 pontos de dano psíquico e terá desvantagem na próxima jogada de ataque que ele fizer antes do próximo turno dele antes do fim do próximo turno dele desculpa 12 então ele não passa seria 13 exatamente o próximo ele passaria ufa maravilha então agora se rolar 1d4 ou zombie aí é o dano vai ser nele 4 o melhor possível ótimo 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 Jorgeio você profere os insultos mas cada sílaba cada palavra que você diz além de toda a sua ira está imbuída pela sua magia pela magia musical dos bardos isso afeta imediatamente o olho branco cada uma das suas palavras é como se rasgassem os tímpanos dele ele fica abalado e o próximo golpe dele o primeiro ataque que ele realizar vai ser com desvantagem suas palavras ferem agora são os bandidos né o bandido que foi ferido pelo druida ele dá um passo pra ficar lado a lado com o capitão e imediatamente dá um golpe de cimitarra no baradã que está caído ele é impiedoso então Pikachu você tem um sucesso e uma falha rapaz eu vou te fazer o que que eu te fiz o bandido que está frente a frente com o Banur na escada ele levanta a cimitarra e vai tentar fazer o que o capitão não fez que é ferir o punho flamejante sem sucesso o Banur mais uma vez evita o golpe a cimitarra chega a atingir mas a armadura protege o anão aliás segundo as lendas os anões são feitos de rocha talvez a própria pele protege o Banur mas talvez nem todos os anões sejam de pedra né Pikachu o meu é de madeira por isso quanto o aço é difícil cara eu sinceramente assim eu sei que se matar o chefe os outros vão embora mas ao mesmo tempo deixar os outros vivos tá fudendo nóis cara tá foda que indecisão cara é a vez do Enialis sim é justamente ele cara eu vou eu vou insistir eu vou atacar o o olho branco aí cara as vezes eu fazendo isso eu tomo um ataque pros outros depois entendeu então pelo menos isso vamos lá eu vou novamente vou rodar o Nutiaco Danilo um ataque e depois com o Cotovelas tentar acertar o maxilar dele novamente 12 acerta o olho branco não ah então eu vou tentar o ataque desarmado nele de segundo golpe e aí vamos que vamos você ataca com o Nutiaco ele esquiva imediatamente acerta uma joelhada contra o peito dele ele arfa buscando ar tá bastante ferido mas ainda tá em condições de combate e agora é o Banur mesma tática e fala de um Freire tempo sorri pra mim só você não percebe isso você gira o grande machado e pela primeira vez ele bloqueia uma cimitarra resvala contra a lâmina o machado e evita o golpe Jorge você tá na escada num ponto mais alto então você tem uma visão melhor de tudo que tá acontecendo você vê que próximo a você ali isolada no canto entre alguns clientes da taverna você vê que tá lá ela olha pra você como quem espera alguma coisa não é seu turno mas você pode falar alguma coisa eu vou acenar a cabeça e vou piscar pra ela vou fazer assim ó vou falar manda bala ela te mostra a moeda dando a entender que isso vai ter um custo com certeza eu percebi na hora você vê que a pequenina de maneira ágil ela passa por trás do cliente que tá do lado dela passa por trás da mesa que tá caída avança até as costas do pirata sacando um punhal ela vai esfaqueando as costas dele emboscando o pirata ele grita nos primeiros golpes e cai morto agora sim é o o olho branco a primeira coisa que ele faz é girar a cemitar pra tentar derrubar o anão que é a maior ameaça entre o quarteto que tá confrontando ele Banur ele vai te dar o ataque mesmo ainda sob influência da magia do bardo é um golpe de sorte te acerta no ombro a armadura protege bem mas você sente o golpe sente o impacto ele sorri e já gira a cemitarra contra o monge ele já gira a cemitarra e acerta nas costas do Enialis que vai pro chão e monge assim que o monge tomba ele já pega a adaga e crava nas costas dele irei matar todos vocês e ele olha pra pequenina também minha vez inclusive mestre eu vou rodar aquele teste de morte vamos lá normal tomara dezoitão aí segundo sucesso você tá com dois sucessos e uma falha o baradã luta pela vida eu quero ajudar o Turel é isso que me mantém e agora é o gorjei gorjei o olho branco derrubou o baradã na sequência agora ele já derrubou o monge e ele chegou a ferir o banur a situação tá muito ruim mesmo a Lala ajudando talvez vocês não vão conseguir sair vivos o que você vai fazer? o gorjei vai continuar usando o ataque da zumbaria perversa dele pra tentar desestabilizar o olho branco primeiro você tem que insultar ele não é assim não é simples eu vou chamar ele de resto de cubo gelatinoso pata de hipogrifo sujo bunda de goblin mal lavada um cão sarnento mal açaimado ele passa no teste ele já tá acostumando com as suas magias dessa vez a sua zombaria não surtiu efeito a moral do inimigo tá muito alta agora na sequência é o bandido só tem um bandido e ele vê que as pessoas na taverna tão começando a querer se movimentar e ele sabe que a pequenina pode ser um problema ele vai pra cima dela gira a cimitarra e a cimitarra passa muito próximo do pescoço dela por um fio ela não tem a garganta aberta pelo bandido agora o teste de morte do Enialis quase se bateu 20 hein tá com um sucesso e uma falha e agora é o Banur Banur você viu que vai tirar um crítico agora quase nossa mas rolou ali no e aí pegou nesse capitão 13 pega agora você morreu filhão que agora eu vou tirar pelo menos 10 Banur você tá no alto da escada alguns degraus chega a estar no alto mas tá no meio da escada dá dois passos e salta invocando poder de tempos seu machado crava no crânio do olho branco que tomba e você cai sobre ele dá pra nascer o pirata que derrota um punho flamejante aí eu grito tempos gorjei você que tá de pé vai fazer o que? eu vou lançar uma adaga no pirata que tá de pé ainda quando você pega a adaga você já vê que a Lala vai pra cima dele e vai esfaqueando o pirata tem que fazer valer a moedinha de ouro que ela vai ganhar ah mas você pode ter certeza que não vai ser uma moeda só agora o teste do do Baradã só não pode tirar um nossa um nossa aqui no um nossa aqui no um e eu tô estável porque eu tirei três sucessos três sucessos não foi dessa vez e Silvanos levou o Baradã diz uma coisa eu tenho aquele kit de curandeiro eu posso usar aquele kit de cura pra estabilizar o N.A. é pra isso que ele serve é só fazer o teste de medicina é você precisa passar num teste de 10 de medicina é vou tentar por dois se não foi foi quase tá e nisso eu vou gritar pro Alan pra ele ajudar aqui a estabilizar o nosso amigo caído então grita faça alguma coisa taberreiro vem ajudar você vê que ele corre na direção enquanto você tenta impedir o sangramento do monge agora sim Jean você tem um sucesso uma falha pode rolar aí 20 você fica com um ponto de vida outro sucesso então dois sucessos e uma falha é o Banur agora sou eu Leon Hems no N.A.L.S. é a cura do paladino isso o Banur desce as escadas passando por cima dos corpos de piratas ele impõe a mão sobre o N.A.L.S. uma luz toma conta do corpo do monge os ferimentos vão fechando que tempo escuro este guerreiro valoroso que mereceu o triunfo nessa batalha N.A.L.S. você está recobrando a consciência e vê que o anão está com a imposição das mãos sobre você o que aconteceu obrigado Banur ele aí ele olha e vê ele fala caiu surpresa eu vou socorrer o o Baradã vou ver como é que ele está vou ajudar o levantar e vou agradecer pela ajuda porque eu sei que se não fosse ele eu teria ficado ali embaixo é você chega no Baradã e ele está semi-consciente ele está balbuciando algumas palavras ele vai precisar de um tempo para se recuperar ou de alguma magia fato é que quando você está do lado do Druida a pequenina se aproxima e fala Gorgeio acho que você me deve algo eu vou levantar Lala com certeza que eu lhe devo e o Gorgeio sempre paga eu vou meter a mão no meu no meu bolso da minha algebeira e vou tirar uma moeda de ouro para ela sim muito obrigado por sua ajuda você está brincando comigo eu mato dois piratas coisa que você não passou nem perto e você me oferece uma mísera moeda de ouro eu vou rir tipo assim é claro que estou uma moeda de ouro por pirata certo e vou puxar mais uma multiplique por 10 estamos acertados 20 moedas de ouro realmente é pouco vamos de 30 se eu tivesse eu lhe daria mais infelizmente essa eu vou ficar te devendo Lala eu vou tentar fazer um um teste com ela eu vou tentar usar uma persuasão então antes do seu teste deixa ela dar o argumento dela posso procurar aqui entre os os piratas por favor fique à vontade aí de repente eu vou aceitar apenas a moeda você vê que ela está indo no capitão começando a saquear ele eu estou em cima dele filhona seu amigo permitiu rapa aí vou olhar para o isso aqui é investigação olhar para o Banu eu dou eu dou a carteirada aqui ó eu estou caído eu não vou me envolver nisso eu estou ali ó não quer nem saber o que vocês vão fazer eu vou procurar vai que ele tem alguma coisa alguma carta alguma coisa assim entendeu mas ela argumenta com você ah não soldado todos ficaram parados e eu agi todos ficaram parados tá sim Banu ela nos ajudou tudo bem deixe que ela pegue as moedas o resto a gente pega eu vou primeiro investigar o que ele está fazendo aqui depois a gente conversa bom a primeira coisa que você nota no olho branco é a algebeira dele e você vê que é uma algebeira que está pesada tem muita moeda você olha para o peito dele e vê que ele tem dois colares aparentemente de ouro e um anel com uma pérola encrustada eu pego os colares e a algebeira ele não tem mais nada nenhuma carta nenhuma coisa assim não e o saquinho de moeda quanto tem mais ou menos olhando por alto deve ter quase cinquenta moedas lá entre ouro e prata tá eu pego dez moedas de ouro e dou para para pequenininha toma faltando vinte mão na cabeça abre as pernas é sério isso? cara você quer me extorquir mano eu que matei o cara eu vou me impor entre ela e o e o Banu olha vocês se resolvem aí se resolvam eu fico com esse adiantamento isso é eu olho para ela e falo você vai receber o que é seu assim espero e ela afasta não é bobo não vai ficar ali né ô Paulo mas enquanto isso aí só que eu não queria interromper por mais que eu esteja ferido mas que eu consegui pegar uma energia de volta aí depois que o Banu me curou a primeira coisa que eu faço é subir as escadas e ver a Tarina primeiro o que eu faço eu acordei tipo assim eu levantei falei caiu aí vi que vocês já estão se resolvendo ali eu fui lá para cima tipo muito rápido e eu como sou elf eu ando para caralho então eu imagino que eu fui meio rápido entendeu Geniales você sobe as escadas olha para um lado olha para o outro e não vê a Tarina enquanto enquanto eu estou subindo as escadas eu coloquei os nuteactos de volta assim nas minhas tatuagens e tipo eu vejo só essas pessoas que estão aí isso e já falo onde está a Tarina o meu orc que está em cima ele aponta para a porta mais ao sul do quarto eu fui para lá você chega na porta o quarto está com a porta estrancada você entra e as janelas estão abertas tem uma cama e as janelas estão abertas para que você sonou eu ir lá para baixo eu subi rápido na cama e fui olhar na janela se eu consigo ver ela está no fim da tarde pouco mais de 5 horas da tarde e você vê as ruas da cidade baixa movimentadas pessoa passando com uma carroça e busca busca e não a ver antes de eu voltar eu vou sei lá olhar de bar da cama olhar tudo aí eu não vou simplesmente virar as costas e voltar não você revira o lugar mas não encontra nesse meio tempo eu acho que o Banur subiu então quando você está saindo do quarto ele está chegando encontro com ele e falo ela fugiu havia um quarto que dava as janelas davam para a rua eu avisei voltamos a estaca zero novamente vamos voltar lá para baixo com o Gorjei Gorjei os seus dois companheiros subiram o que você vai fazer lá embaixo eu vou ficar lá embaixo até ter certeza de que o Baradã já consegue levantar enquanto isso eu vou pedir para o Taverneiro uma ajuda alguma coisa que possa dar para melhorar o Baradã perguntar se ele tem algum item de cura alguma uma Goodberry alguma coisa que possa melhorar ou se tem alguém na estalagem que saiba dar socorros o Ala se aproxima você pede ajuda ele amigo acho que o ideal é a gente deixar ele em um canto em um quarto que ele descanse para se recuperar com o tempo enquanto isso se houver tempo ainda eu vou revirar o bolso dos piratas que caíram vou ver o que eu acho entre os piratas que tombaram você reúne ali 16 moedas de prata quando você está levantando o Baradã as pernas dele não firmam o Ala te ajuda para que vocês comecem a subir as escadas e logo vocês encontram o Banur descendo eu estou muito puto eu posso a cara dele já dá para imaginar o Banur vem descendo e logo atrás o Enialis ou só o só o Paladino está descendo eu estou logo atrás uns uns 3 metros atrás eu vou deixar o Banur passar por mim e vou perguntar para o Enialis vem cá ela fugiu né eu nem falo nada usei o resto do meu Leon Hands dois pontos no Bruno ele já fala levanta vamos lá para fora você imagina o cara que literalmente acabou de acordar ele abre o olho assim meio consciente o cara levanta vamos lá para fora que isso aí na hora que o o Banur fala isso aí eu falo a Tarina fugiu quando descemos para vir ajudar vocês eu não espero conversa nenhuma eu vou lá para fora e ela ela pulou de uma janela pelo que pude ver quando o Banur está dando os primeiros passos o Baradão está tentando entender toda aquela situação a taverna está com mesa virada cadeira virada muita coisa destruída vocês olham para a porta e a Tarina está lá nossa maldição mulher nossa eu me apoio no machado assim ela vai andando entre os piratas sorrindo e aproxima de vocês vocês conseguem ver bem que as pupilas dela são avermelhadas estão bem está no vermelho bem vívido que bagunça hein é né acho que está na hora de você fazer sua contraparte agora não vamos subir vamos subir a gente conversa naquela sala da pantera o Alanon deve se importar ele já tem muito muito o que fazer aqui embaixo ela vai subindo com vocês fizeram um bom trabalho olho branco sempre foi um combatente formidável tempo sorriu para nós nessa vez não foi sorriso bonito não viu nunca é foi foi duro mas conseguimos cuidar deles agora como meu amigo disse está na hora da sua parte do acordo claro vocês estão tensos demais eu tive que correr arrombar uma fechadura você deve estar muito cansado não é que eu não confiava em vocês eu sempre acreditei que vocês iriam vencer mas por via das dúvidas né eu decidi deixar a taverna vocês vão sentando e ela fala primeiro a a gema e ela entrega para vocês um jaspe sanguíneo que vale 50 moedas de ouro o Banur imediatamente pega a jaspe sanguínea e ela começa a falar provavelmente para cumprir a parte dela no acordo ela fala mais baixo eu não vou falar muito baixo aqui de forma que todos consigam ouvir mas ela fala mais baixo há vários quarteirões daqui há uma casa de banhos um jardim murado e ninfas brincalhonas entalhadas nos portões de entrada seguidores da trindade dos mortos foram avistados entrando e saindo dessa casa de banhos durante a noite lá dentro dessa casa de banhos tem uma porta secreta uma passagem oculta que leva até o covil desses cultistas e é lá que eles se reúnem acredito eu que até onde eles realizam rituais passarinho verde que me contou tudo isso disse que viu uma pessoa ser levada lá pra dentro possível sequestro e Tarina você saberia o passarinho que te contou saberia dizer onde exatamente dentro dessa casa fica essa porta somente se eu estivesse lá dentro e eu não estava nem o passarinho nem o passarinho o passarinho viu a cor dos mantos que os cultistas estavam usando também não segundo o que eu ouvi são membros da trindade então cultuam né os três deuses malignos Baal Bane e Merkul mais alguma coisa senhores pela indicação que ela dá a gente já consegue chegar nessa casa de banho sim sim obrigado pela informação não posso dizer que foi um prazer eu digo uma coisa apesar de tudo obrigado por voltar ah não deve existir honra acima de tudo esse é o problema eu nasci em Euturel e lá o que se fala é que não existe honra no portal de Baldur olha vocês são conhecidos por causa de cavaleiros infernais uma péssima escolha então o que eu posso dizer de mim sempre haverá a gratidão que no caso acaba agora tenha um um bom fim de tarde ela tá saindo assim que ela que ela sai eu vou virar e falo com eles acredito que todos nós precisamos descansar vão ver com Alan se podemos ficar em um desses quartos eu posso arrumar um lugar pra gente descansar no quartel antes disso a gente fez um bom estrago na taverna o que a gente tá devendo aqui não tamo devendo nada a gente deu um excelente espetáculo ninguém ajudou porra nenhuma você vê que ele olha assim tá tudo bem a única que nos ajudou foi a Lala Lala? e o pagamento dela não foi integral daí eu vou olhar agora pro foi uma foi uma adição não combinada acho que das próximas vezes a gente pode antes de prometer um pagamento discutir esse tipo de coisa depois que o Gorgeio fala que a gente deu um espetáculo tudo o monge baixa a cabeça e fala acredito que seja melhor o quartel então provavelmente Alan deve ficar feliz com a gente aqui mais uma noite passar a noite não mais uma noite passar a noite eu realmente não ligo pra tudo isso mas eu vou perguntar o que exatamente você prometeu ela de pagamento Gorgeio eu prometi 20 moedas de ouro ela quer 30 eu prometi 20 eu já dei 10 só faltam 10 eu não tenho dinheiro nenhum não tem nem sequer uma moeda eu não poderia ajudar com isso é incrível vocês querem vir pra uma cidade desse tamanho e não tem dinheiro como é que vocês vão comer como é que vocês vão dormir eu mostro eu mostro a Goodberry eu mostro eu mostro a minha mochila quando eu falo vocês vão dormir meus sacos dormiam ali dentro eu falo onde você quer chegar com isso eu sou antruída eu nunca tive problema pra me virar na minha vida seu argumento não é válido é gritar com o caracol você vai dormir pra onde? eu meio que dou uma olhada assim eu fiz negócios com Gorgeio eu pedi ele falei que a parte do dinheiro é dele se ele não me der de comer não é possível não não se esqueça de que essa gema pertence ao grupo 10 de ouro pra cada isso peraí ela vale 50 eu sou anão eu nasci como eu sou um anão assim eu posso ser um druida mas ainda se eu nasci anão eu sei fazer conta porra 10 pra cada eu parei eu falei mas essa gema vale 50 10 pra cada por isso que eu não confio em paladino e clérigo taxa de conversão olha olha esse anão cara o o o o o baradão ele olha assim pra vocês olha bom o que muda os nomes né é baradão 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 vai mudando entendeu é muda o pronúncio o baradão olha pra vocês bom se vamos então pro tal quartel pra descansar e não vamos descansar aqui devemos fazer isso rápido mas a pergunta que não quer calar é se a gente demorar muito também o quão essas pessoas que estão nesse lugar sabem que a gente tá chegando porque eu não quero demorar pra voltar pegamos a informação devemos fazer o que for com ela o mais rápido possível não né nós temos que investigar a noite exatamente a gente pode estar entrando agora de dia não adianta nada pelo que entendi é isso precisamos fazer alguma tocaia a noite mas na situação que eu você e os demais se encontram acho que não aguentaríamos uma tocaia logo agora porque tá interdecendo né então tá chegando a noite então tipo logo agora na sequência o que eu sei é o seguinte devemos andar rápido com isso pra poder ajudar a cidade e ir logo pra Euturel pelo menos ver o que aconteceu com aquele maldito lugar levanta o anão e vai se movendo então vocês falam que vão sair ele tá direto ele tá se levantando tá descendo as escadas quando vocês chegam no térreo o Alan se aproxima de vocês senhores foi uma grande confusão e eu queria saber quem vai pagar pelo meu prejuízo qual é o seu prejuízo olha acredito que pelo menos 15 moedas acho que é o suficiente 15 moedas manda a conta pro punho flamejante endereçado ao capitão Zod com certeza ele vai pagar senhores vocês tem que entender o meu lado ele passa a mão na barba pontuda dele se eu chegar no capitão eu pego o saco de dinheiro do capitão eu já tirei 10 moedas de lá você falou que tinha mais ou menos umas 30 moedas entre ouro e prata né 50 entre ouro e prata 50 entre ouro e prata eu ponho na mesa assim derrubo pega ele pega as 15 moedas e eu já vou te passar o que que sobrou como tirou 25 sobraram 7 moedas de ouro e 15 de prata mas enquanto enquanto ele tá pagando e tudo eu vou só comentar mas eles que começaram a briga se tivesse colocado seus guardas muitos desses estragos teriam sido evitados a luta poderia ter sido rápida e às vezes nem ter acontecido porque eu sou morto eu sou da paz se tivessem me dado ouvidos e esperado lá em cima a briga era só lá em cima não ia ter dado tanto estrago Elfo você precisa entender que aqui em Portão de Baldur a gente tem a política de não se envolver exceto se algum funcionário for ameaçado os clientes resolvem entre si eu não consigo cobrar as despesas do morto uma vez que vocês pegaram o dinheiro dele então é o mínimo de justiça não me importo com dinheiro nem nada só não sou da cidade e não sei como funciona só não ficaria de braços cruzados quando algo está acontecendo em algum local meu existe um ditado muito antigo que fala que covas não contém algibeiras logo ele tem razão o dinheiro serve só pra isso quando vocês estão indo na direção da saída vocês notam que a Lala tá lá próxima né olhando pro gorjeio eu vou falar com com o Banu Banu preciso pagar aquela dívida agora a gente não tem espécie agora eu tô perto eu tô ouvindo eu posso interpretar ou não não tô perto pode vocês estão tudo junto tá eu vou falar Banu pegue um desses colares entregue ela antes de avaliar não eu não vou dar um colar de 100 peças de ouro em troca de 10 olha o que que seria referente a minha parte não falta 10 peças de ouro pra ela é isso que o ok e isso tudo bem pegue algo que seria 10 peças que vocês dividiriam entre nós que seria o meu entrega pra ela eu tenho minhas 10 GPs eu pego as minhas 10 GPs e dou na mão da da coisa foi prometido 20 obrigada eu fico agradecida e espero não ter sido inconveniente demais ao oficial porjeio quando voltarmos a nos encontrar eu pego as outras 10 pode deixar nós nos encontraremos nossos caminhos se cruzarão muito ainda assim espero vocês deixam a taverna olha sinceramente me desculpa que eu vou falar você vai detestar eu não quero ter problemas algum com vocês mas diferente de outras guardas pelo que eu me lembro o inflamegente é formado por mercenários tem você confia você confia em voltarmos pro quartel porque talvez você tenha que se reportar e dar a notícia eu não preciso reportar a minha ordem é descobrir o que está acontecendo ali não preciso reportar pra ninguém ninguém precisa saber se eu tenho ou não a informação é só a gente ficar a gente só responde direto ao capitão a mais ninguém né eu me lembro que ele falou isso sim eu não sou um soldado eu olho sinceramente eu não sou dessa cidade se você que é o que mora que acha isso eu vou seguir com você desde que isso nos leve ao caminho mais rápido de cumprir nosso objetivo e ele segue você sabe o que aconteceu você estava lá a gente precisa resolver isso antes de poder sair daqui eu sei durante o caminho vocês passam numa loja de câmbio e trocam passam no joalheiro vendem os tesouros que tem trocam eles em moedas então assim a jaspe vira 50 moedas cada colar é 25 moedas de ouro e o anel é 125 vocês logo vão para um dos quartéis descansam tratam das feridas e no outro dia depois de usarem as magias a gente gasta nossos dados de isso e de vida para recuperar a vida então vou colocar que no outro dia vocês já estão com os pontos de vida completos vocês receberam tratamentos usaram as magias que tem disponíveis para poder estarem aptos no dia seguinte além disso como a gente avançou na aventura todos subiram de nível então a gente vai atualizar as fichas e na próxima sessão já vai estar todo mundo de segundo nível acredito que seja um bom momento para a gente encerrar então já vamos aí para as considerações começando com o Jean eu queria só falar uma coisa que às vezes tem um pessoal novo que vai assistir tanto no youtube como aqui que fica legal de informação que o meu personagem por ser elfo nesse caso de descanso essas coisas ele ele entra num transe e ele precisa somente de 4 horas já conta como um descanso longo os demais demais raças precisam de 8 horas então o elfo ele entra num transe e 4 horas ele praticamente fez o descanso longo dele e o resto ele passa pelo menos o Enialis eu né eu passo meditando mesmo eu saio do transe mas continuo meditando então só para para ficar de informação eu acho que é bacana essa característica dos elfos e sobre a sessão eu curti bastante achei muito massa achei que o começo foi até meio a primeira rodada foi um pouquinho chata digamos assim porque demorou a gente a gente descobriu os botões e tudo mais mas aí depois disso foi muito rápido então como a gente lembrando sempre como a gente está conhecendo o Faldry agora é a segunda sessão no Faldry então a gente vai ter esses probleminhas ali mas acho que acredito que igual no Roll20 no começo foi desse jeito depois estava rápido e o Faldry tende a ser mais rápido que o Roll20 ainda então as coisas vão fluir melhores aí até fluiu melhor depois da primeira rodada que todo mundo já se familiarizou ali mas foi muito bacana o combate achei um combate muito difícil porque se eu soubesse que fosse assim apertado do jeito que foi eu tinha sacado as espadas porque as espadas dão mais dano eu falei vou sacar os no Tchack que é mais bonito rodando os no Tchack só que o no Tchack é um D4 as espadas é um D6 cada uma então era melhor eu tenho que as espadas mas fica aí mas foi muito bacana daqui a pouco os seus socos vão estar dando um D8 é o ataque desarmado vai aumentando de acordo com o nível então tem que e agora também igual a gente subiu de nível ele tem o Ki dele que ele pode usar pra desviar então tem bastante coisinha que dá pra pra usar tô gostando muito tô achando massa e a interação com os personagens tá bem legal também Pikachu suas considerações bom vamos lá galerinha sobre a questão que eu vou falar pra todo mundo e já deixar isso bem claro eu nunca joguei desse Davernos com um grupo que não fosse experiente porque isso eu sempre falo desse Davernos é uma aventura difícil e é difícil mesmo é um do que tá no patamar que eu acho assim que é uma das aventuras mais difíceis pros jogadores é a aventura desse Davernos então pra galera ficar esperta porque combates mortais nessa aventura vai ser algo que vai sempre acontecer vamos lá e agora a gente melhorando nossa subir agora pro segundo nível a gente começa a ter mais recursos mais coisas pra poder usar e isso faz também que os combates fiquem mais memoráveis é isso aí valeu Pikachu Rodrigo Zombie como é que foi hoje? cara digamos que a gente foi do céu ao inferno e a gente voltou pro purgatório e a gente conseguiu com a graça dos deuses não morrer teve um durante um momento que eu achei que realmente fosse rolar um TPK ali mas a correu o risco porra foi assim foi muito perto foi muito perto eu não pensei que o o X9 fosse atrapalhar toda a presepada que eu tava armando no frigir dos ovos deu certo né tivemos aí uma surra pra já abrir que realmente essa aventura tá um nível acima de dificuldade que eu tô acostumado e tô gostando da implementação da ferramenta gostei da dinâmica do grupo e já tô ansioso pra passar de nível e ver a gente já na próxima sessão muito bacana E aí Serjão suas considerações pra gente fechar a sessão Não vou ficar me repetindo quanto é o que eles já falaram de tipo ter sido um encontro legal e perigoso e tudo mais o que eu vou falar é mais que o que o Gorgia começou ali que é foi um bom despertar um tapa na cara pra tipo vamos ficar espertos nosso grupo é um grupo não tem não querendo fazer metagaming mas fazendo um pouco a gente tem um grupo de classes muito muito misturadas não é classe clássica tipo clérigo guerreiro mago então cara a gente realmente não pode ficar muito separado porque tipo um depende muito do outro a gente tem que realmente começar a pensar mais estrategicamente porque senão a gente vai ir pra pacote eu vou concordar assim já narrei várias aventuras aí dessa leva da quinta edição de longe é mais difícil e a composição de vocês não tem aqueles tradicionais pilares do D&D que é um guerreiro um mago um clérigo então vocês tem alguns equivalentes por exemplo o druider equivale entre aspas ao clérigo paladino entre aspas ao guerreiro e aí esquecer do mago e do ladrão mas tem um bardo e um monge o monge é um pouco com o ladrão só que eu acho que o monge demora mais a ficar forte do que o ladrão mas o monge ele começa muito fraco mas a medida que ele vai subindo de nível ele fica forte só que os primeiros níveis dele é muito ruim eu falei que o monge é parecido com o ladrino porque agora no segundo nível o monge tem um ponto de ti que ele pode usar um ponto de ti pra fazer uma ação de desengajar livre então tipo o ladinho tem isso ele pode desengajar com a ação livre você na verdade aumenta um pouco a mobilidade do grupo sim e ele anda pra caralho eu já comecei por causa de ser elf com 10 metros e meio agora no segundo nível aumenta em 3 metros o andar sem armadura então tipo 13 metros e meio só de andar é coisa pra caralho é quase um todo ou seja se algo perseguir vocês você não vai ser pego então gente vamos encerrando assim a segunda sessão do descida ao avernos deixa o like se inscreva no canal deixa um comentário um abraço e até o próximo vídeo é um dano então não vou dar não é que eu achei que eu dava os dois ataques com as armas como ação normal e depois o ataque desarmado querendo fazer combo que orgulho mas não é assim que funciona não não é que eu não sabia que orgulho não é que eu não sabia que o segundo ataque contava como ação bônus entendeu entendeu